Hoje saiu para comprar alimentação, guardar alimentação, mas infelizmente não existe carros. Existe um burro, um cavalo com um carrinho. Comprei alimentação, comida, tudo mais, e aqui o carrinho do burro. Tá triste, tá triste. Fazer o que? Isso que teremos. E a gente vai fazer o estoque de comida para as vias na frente. Pior coisa, quando eu quero carregar o celular, bateria na internet, pint power, essas burcarinhas, tem que andar bastante, carregar no sacolo, trazer onde o cara tem energia solar, depois devolver de novo. Isso dia a dia, gente. Dia a dia. Aqui parte não, e aqui outro parte não. Sofrimento pra caramba. Acabando cair uma bomba atrás desse brejo. Trás desse brejo. Meu Deus do céu, as bombas não param. Tá vendo a rua como é que ficou? Não param, as bombas não param. Agora, meu Deus do céu, as crianças estão bem assustadas, bem assustadas. De janela dá pra ver. Fumata da bomba. Caiu agora. Agora que caiu. Mais resgate tá chegando. pra atirar tudo. Miscado. 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 A gente tem que esvaziar o medo que eles vão baralhar de novo. Um caso que foi atacado, lá de onde a gente está. Bastante gente ferido. Dá pra ver aqui. Cidadão fazendo ajuda unitária pra resgatar os feridos. Um absurdo. Felizmente. Absurdo. 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 Quebra, gravar, registrar tudo que está acontecendo. Tchau, 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 tchau.